Pessoal, estamos saindo daqui da minha casa E ainda é de madrugada Muito obrigado por essa oportunidade A oportunidade de tomar casa, roupa, comida Muito obrigado por tudo Eu adoro, irmão, me ajudo aqui Qual a diferença disso aqui, daquilo ali Beijo, Aline Bals Gente, a gente já está no Rio Chegando no aeroporto de Yasmin Cadê Yasmin? Está lá, ó Se eu passar mal no avião Vai nada Dá um medinho, né? No início, sim, mas depois costuma Eu estou até com dor de barriga Primeira vez delas A gente vai ficar olhando a paisagem Vai ser legal Ai, que legal Eu estou ansiosa e junto com nervosa E aí Yasmin, agora que é a hora de entrar no avião Ai, que sério É tranquilo É igual a montanha-russa É igual a montanha-russa É, no início, só É, no início, né? Decoação, preparar para a decolagem A gente vai ficar olhando a montanha-russa É, no início, só É, no início, só as nuvens Pessoal, chegamos! A gente está na cidade Balneário Birumbu Camburiú 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 Cidade bem perto do Beto Carreiro Agora, nós estamos aqui na praia E vamos ver se a água está gelada Porque eu acho que está Então, eu posso sair daqui Aaaaaah! 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 O que é aquilo ali? Não sei nada O parque Tem um monte de doce Tem um monte de doce